Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do meu canal aí. Antes de começar a aula, vamos se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário. Nessa aula, a gente vai aprender como que eu posso dar cor quando eu tenho uma mensagem, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, por exemplo, a mensagem ficou preta aqui, né, ó. Então eu quero colocar uma mensagem. Pra isso, tem uma classe, uma aba do Bootstrap chamado Colors. E ele tem aqui várias classes de cor, ó, azul, cinza, verde, vermelho, amarelo, ok? Você escolhe qual cor você quer. Por exemplo, eu vou colocar em vermelho. Então vermelho é a classe Danger. Vou pegar aqui, ó, Text Danger. Então basta você ir lá e ele pede pra você criar uma tag P, tá? A P é um parágrafo. Então vamos lá. Então lá na nossa mensagem de erro, antes do PHP, eu vou abrir uma tag P. E vou fechar a tag P depois dela. Então eu vou abrir a tag P aqui. E vou fechar a tag P depois da mensagem de... É... Depois da mensagem aqui, ok? E aí basta você colocar o class aqui, ó. Class igual Text Underline... Underline não, if quer dizer Danger. Text Danger. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Tá? Então, escrevi certo. Então basta colocar esse class aqui, ó. Ok? Vamos rodar agora pra gente ver como que ficou, então, quando dá uma mensagenzinha de erro, ó. Aí, ó. Agora ele aparece em vermelho, ó. Ficou bem mais interessante. Fica mais destacado pro usuário, né? Então se ele digitar alguma coisa aqui, ó. Some, ok? Ficou bem mais apresentável. Agora, a partir das próximas aulas, eu vou voltar a mexer com as telas. Fazer a tela de visualização, edição e exclusão. Por enquanto, eu não vou me preocupar que o botão tá colando aqui na esquerda, essas coisas. Porque depois eu vou fazer um menuzinho pra essa aplicação no futuro. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau.